Você que já assistiu aqui no meu canal a primeira parte da biografia sobre Calbarte já sabe que ele foi o maior teólogo do século XX e que ele com certeza é um dos maiores teólogos da história da teologia cristã. Mas talvez o que você não sabe, ou talvez não sabe com muitos detalhes, é que Calbarte foi pastor durante mais de 10 anos da sua vida. Ele foi líder de uma comunidade na cidade de Safenville, na Suíça, e teve um destacado trabalho pastoral. Se você quer saber mais detalhes, assista esse vídeo até o fim, que eu te conto. Eu sou o doutor Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Esse é o segundo vídeo da série especial desse canal, falando sobre a biografia de um dos maiores teólogos da história da teologia cristã, que foi Calbarte. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a sua infância, a sua família e também sobre a sua adolescência até chegar na sua formação teológica e os anos dessa formação. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não deixe de assistir para dar continuidade nessa segunda sequência. Que, aliás, nesse segundo vídeo, nós vamos falar dos anos de 1909 a 1921, mais especificamente sobre o ministério pastoral na vida de Bart. Um detalhe é importante a gente citar. Calbarte foi pastor, diretamente falando, como pastor auxiliar e depois como pastor titular durante 12 anos da sua vida, mas não quer dizer que depois desse período, que é o assunto do terceiro vídeo dessa série, que Calbarte não tenha se envolvido com a igreja e não tenha se envolvido com a pastoral. Muito pelo contrário. O envolvimento de Bart com a igreja, o envolvimento de Bart com a comunidade cristã e com os assuntos relacionados à pastoral foram presentes até o último dia da vida e da carreira de Calbarte. Bart teve um posicionamento pastoral em todo o seu tempo e a sua teologia também foi uma teologia muito marcada pelo tom de pastoralidade e muito marcada pela influência que a comunidade cristã exerceu na vida e no pensamento de Calbarte. Então, nesse vídeo, nós falaremos sobre esses anos de pastorado como pastor auxiliar ou como pastor titular, Como a gente falou no vídeo anterior, o Bart foi ordenado em 1908, no finalzinho de 1908. Entre os anos de 1909 e 1910, o Calbarte exerceu a função de pastor auxiliar na Catedral de Genebra, na Suíça. Catedral de Genebra que tinha e ainda tem uma importância enorme para o protestantismo da Suíça, porque foi nesta igreja que o próprio João Calvino havia pregado, claro, muitos anos antes de Calbarte. Então, durante dois anos, Bart foi pastor auxiliar da Catedral de Genebra, igreja que foi palco de pregações do próprio João Calvino. Em 1911, o Bart assumiu a liderança, o ministério, vamos dizer, na época não se usava esse termo, mas o ministério como titular da comunidade de Safenville, na Suíça. A cidade de Safenville era uma cidade muito pequena, com pouco mais de 3 mil habitantes, e a maioria desses habitantes eram protestantes da Igreja Reformada. E, é claro, essa cidade era uma cidade bem diferente daquele padrão que muitas vezes a gente tem na cabeça sobre a Suíça, sobre a Alemanha, países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Na época, e principalmente na cidade de Safenville, a realidade era muito diferente disso. A cidade de Safenville era uma cidade operária, uma cidade basicamente agrária e industrial. E as pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras e pessoas sem maiores acessos aos estudos. E boa parte dos trabalhadores dessa cidade de Safenville dependiam das indústrias da família Russi, A família Russi era dona de tecelagens e de outras fábricas na cidade de Safenville, e alguns dos irmãos dessa família Russi faziam parte do ministério da Igreja que Calbarte foi pastorear a partir de 1911. Você sabe muito bem que, quando um pastor vai pastorear, liderar, uma igreja que fica numa comunidade carente, numa comunidade necessitada, e encontra nessa igreja empresários, pessoas com influência, pessoas com dinheiro, esse pastor fica diante de um dualismo. Ou ele cede aos caprichos e às pressões desses empresários, dessas pessoas com influência financeira, política, ou ele acaba indo em colisão com essas pessoas e acaba ficando do lado dos menos favorecidos quando é necessário escolher um dos dois lados. É claro que tem pessoas com poder aquisitivo mais alto, que são pessoas dedicadas, são pessoas que se doam à comunidade, que ajudam os mais necessitados, mas, em muitos casos, não é esse o quadro de pessoas com esse perfil. No caso da cidade de Safem, viu, a família Russi tinha práticas que muito incomodaram Calbarte quando ele chegou por lá. Essa família explorava os seus trabalhadores de uma maneira desonesta e de uma maneira anticristã. Sem dúvida nenhuma, a justiça é um assunto ensinado por Jesus e é um dos sentidos elementares da fé cristã e da fé bíblica, de um modo em geral. Muitos textos dos profetas e do próprio Jesus condenavam a injustiça social, condenavam a exploração dos menos favorecidos e julgavam o povo de Israel por ter ficado do lado daqueles que foram os opressores de um povo pobre e não por ter ficado do lado do povo pobre como Deus esperava que eles fossem fazer. Nós encontramos essa denúncia repetidamente nos livros dos profetas e essa denúncia ganhando força nas palavras de Jesus. E Bart, como um discípulo de Jesus que ele era, diante desse conflito, ele não teve dúvidas e ficou do lado das pessoas que estavam sendo exploradas por aquela família influente na cidade de Safferville. Bart não teve dúvidas e entendeu que como pastor, que como cristão, que como uma pessoa que seguia aos ensinamentos de Jesus, ele não tinha escolha. A escolha era ficar do lado dos menos favorecidos porque era isso que Jesus faria em seu lugar e é isso que Jesus nos ensinou a fazer quando estivermos diante de um dilema como esse. O Bart se posicionou contra a exploração daquela família porque a jornada de trabalho era extenuante, as mulheres trabalhavam 12, 14 horas por dia e até crianças e pré-adolescentes eram submetidas a jornadas cansativas de trabalho e um salário muito aquém do que deveria ser. Aliás, esse é um quadro ainda muito presente no Brasil em que subempregos são gerados para explorar pessoas necessitadas, para explorar pessoas desesperadas por colocar o sustento e o pão de cada dia em sua casa e muitos, lamentavelmente, acabam se favorecendo desse quadro de injustiça social e acabam explorando essa mão de obra com subempregos, com salários muito abaixo do que deveria ser e com jornadas extenuantes de trabalho. Isso, sem dúvida, é um quadro de opressão e de injustiça contra o qual todos os cristãos e cristãs que conhecem os ensinamentos de Jesus e da Bíblia como um todo deveriam se posicionar contra esse quadro de maldade e de injustiça social. Barthes não aceitou que esse quadro permanecesse na cidade de Safenville. Barthes usou o púlpito da sua igreja para pregar justiça social, para pregar igualdade entre as pessoas. Barthes foi à rua com os trabalhadores que pertenciam à sua igreja, estando do lado deles, estando junto com eles na luta diária que eles tiveram que travar. E mais ainda, Barthes usou a sua intelectualidade, o seu esclarecimento para ajudar aqueles trabalhadores e trabalhadoras a se organizarem em sindicatos e exigirem jornadas de trabalho e salários justos. É claro que isso gerou problemas para Barthes. Isso gerou problemas com a família Russi, inclusive um dos que fazia parte do ministério da sua igreja pediu licença do cargo, se afastou do cargo e chegou a ofender, chamando Cal Barthes de um ideólogo idiota, imbecil, algo nesses termos. Barthes teve problemas com a sua própria denominação por causa do afastamento dessa família influente naquela cidade, mas Barthes não cedeu e continuou do lado dos menos favorecidos. Em 1915, Cal Barthes se feriou ao Partido da Social Democracia. Vale lembrar que não tem nada a ver com as filiações que muitos têm feito no Brasil que acabam usando a política apenas para pleitear causas que são particulares, apenas para pleitear interesses dos seus próprios ministérios e das suas próprias denominações, muitas vezes em detrimento do todo da sociedade brasileira. Barthes nunca foi candidato a algum cargo eletivo e Barthes também nunca usou o púlpito das suas igrejas para influenciar no voto que as pessoas teriam que fazer num país democrático e livre como era a Suíça na qual ele viveu. Barthes nunca fez uso do seu poder pastoral de influência para manipular o voto das pessoas naquela comunidade, como infelizmente muitos fazem, não todos, mas muitos fazem no Brasil do nosso tempo. E outra coisa muito importante é que a social democracia foi e ainda é uma corrente política muito relevante na Alemanha, na Suíça, nos países da Europa Central. A social democracia é como se fosse um equilíbrio entre um capitalismo moderado e o comunismo. É como se a social democracia fosse um centro, mas não o centrão que você conhece aqui no Brasil, que é um bloco fisiológico movido a interesses, não tem nada a ver com isso, mas o centro enquanto posicionamento político, que acaba construindo a sua filosofia com pontos importantes que percebe do capitalismo e pontos positivos que percebe do comunismo, da esquerda, de modo em geral. Nesse período de Barthes, na cidade de Safenville, alguns acontecimentos particulares mexeram com a sua vida para bem e para mal. Em 1912, o Barthes perdeu o seu pai, Frederic Barthes, prematuramente. Ele era razoavelmente jovem naquela época e deixou a família em 1912. Por outro lado, em 1913, Cal Barthes se casou com Nelly Hoffman, que foi uma companheira durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada. E também no seu período em Safenville, nasceu quatro dos cinco filhos que Cal Barthes e Nelly Hoffman tiveram ao longo de suas vidas. A primeira, que era a filha mais velha, nasceu em 1914 que foi a Francisca Barthes. E, além disso, outros três filhos também nasceram nesse período, os filhos Marcos, Christoph e também o filho Matias. Aliás, vale a pena um comentário sobre o Matias, que ele tinha decidido também estudar teologia e foi vítima de uma fatalidade terrível. Quando ele tinha cerca de 20 anos de idade, de férias, ele foi fazer um passeio nos Alpes Suíços e acabou caindo da montanha, se acidentado e morreu vítima daquele acidente. Lamentavelmente, uma perda prematura, outra perda prematura na vida de Cal Barthes. E Barthes ainda teria, com Nelly Hoffman, um quinto filho, que foi o Hans Jacob, que nasceu em 1925, quando Barthes não era mais pastor na comunidade de Safenville. É importante a gente lembrar que Safenville foi determinante para o posicionamento teológico de Barthes e para o seu afastamento do modelo liberal. Primeiro, porque durante aquele período aconteceu a Primeira Guerra Mundial e Barthes ficou profundamente decepcionado com a assinatura de três teólogos liberais, dentre eles o Arnach, como um apoio à política armamentista do Kaiser Guilherme II, que gerou o palco onde se deu a Primeira Guerra Mundial. Barthes e outros ficaram muito decepcionados por terem visto os teólogos que eram referências assinando um documento de apoio a uma política armamentista. E vale também a gente citar que armamentismo não deve ser apoiado por cristãos e cristãs. Armamentismo deve ser repudiado por pessoas que defendem a fé cristã, por pessoas que creem nos ensinamentos de Jesus. E não há nada que justifique o apoio ao armamentismo, porque ele sempre gera coisas dramáticas e trágicas como foi no caso lá da Primeira Guerra Mundial. E um outro fator, o Barthes teve uma crise ao tentar aplicar os métodos da teologia liberal às suas pregações de todos os domingos e perceber que aquelas pessoas não estavam entendendo nada do que ele falava. E ele procura se aconselhar, conversar com ícones liberais e ele percebe uma coisa interessante, que eles não tinham muita coisa ao que dizer a um pastor de uma pequena comunidade, porque o liberalismo acabou fazendo da teologia uma tarefa de especialistas, uma tarefa de gabinete. E Barthes entende que a teologia, mais do que essa tarefa de especialistas e teólogos profissionais, a teologia é uma tarefa da comunidade, a teologia é uma tarefa da pastoral. E o papel da teologia é tornar o conhecimento teológico acessível a pessoas mais simples e a pessoas que não tiveram oportunidade de estudar teologia formalmente. Mas Barthes entende que a teologia é de demanda da comunidade e é a comunidade, não os especialistas, a verdadeira produtora de teologia. Pessoas que tiveram uma experiência com a salvação, uma experiência com Cristo, são elas quem produzem a teologia. Isso é muito importante, muito impactante na vida de Karl Barthes, tanto é que a sua dogmática que ele começa a escrever em Saffinville ganha o nome de dogmática eclesiástica, ou seja, dogmática da igreja, da comunidade. Também vale citar que foi durante o seu pastorei em Saffinville que Barthes publicou a primeira edição do seu comentário A Carta aos Romanos, que já foi tema de dica teológica aqui do canal Confira. Essa carta o colocou no rol dos grandes teólogos da Europa daquele momento. Foi uma carta que deu a ele visibilidade, tamanho, a profundidade do trabalho expresso por ele no comentário da Carta aos Romanos publicada pela primeira vez em 1919 e depois republicada em 1922. Outra coisa muito importante é a amizade de Calbart com Eduard Turnissen, que foi um amigo da vida inteira. Aliás, em outros vídeos dessa série eu vou falar sobre a despedida de Calbart. O último telefonema de Calbart na sua vida, na véspera do dia em que ele veio a falecer, foi para esse seu amigo Eduard Turnissen. Outra coisa também muito importante é que o Eduard Turnissen e o Calbart fizeram uma visita a uma comunidade próxima de Saffinville chamada Bad Ball. Essa comunidade à época era pastoreada por um homem chamado Christoph Blumhard e o Blumhard deu continuidade ao trabalho iniciado pelo seu pai, o Johan Blumhard e era uma comunidade digamos avivalista, uma comunidade que começou com o pai do Christoph Blumhard quando uma moça relatou ou uma família relatou o caso de uma moça que estaria possessa de demônios e aquele pastor foi até lá e conseguiu libertá-la daquela opressão maligna. O caso ficou muito conhecido e a partir de então pessoas migravam de vários lugares da Suíça, da Europa para participar dos cultos das celebrações do Johan Blumhard e aquele movimento deu continuidade com o seu filho Christoph Blumhard a qual Karl Barth conheceu e Barth ficou muito impressionado de ver o fervor daquele pregador como as pessoas acreditavam no que ele pregava e claro que não era uma pregação que prometia milagres a qualquer custo ou de qualquer maneira mas era uma pregação que também tinha sua consistência que também tinha o seu conteúdo teológico e que fazia todo sentido na vida das pessoas que iriam até aquela comunidade e Barth nutria um profundo respeito às experiências que ele viu naquela comunidade e um profundo respeito àquele pregador que ele conheceu Christoph Blumhard isso é também um ponto muito interessante porque no Brasil muitos pensam que o teólogo e o pastor são duas pessoas divorciadas dissociadas mas não é assim a verdadeira teologia nos ensina a ter não apenas a reflexão mas o envolvimento prático e a prática também diz respeito à espiritualidade conforme nesse caso que nós observamos de Calbarte e assim nós vamos caminhando ao final dessa segunda parte da biografia de Calbarte o Barth pastoreou a comunidade de Saffinville entre 1911 e 1921 ano que ele se despede da comunidade para assumir a sua primeira cátedra como professor de teologia mas esse é um assunto para a próxima semana para o terceiro vídeo dessa série especial sobre a biografia de Calbarte então não durma no ponto inscreva-se nesse canal ative as notificações e assim que sair o terceiro vídeo dessa série ou qualquer outro vídeo aqui no canal você será avisado avisada espero por você no próximo vídeo desse canal e sem dúvida nenhuma conto com o seu like nesse vídeo e o seu compartilhamento também se cuidem fiquem bem e até a próxima oportunidade